Agora eu estou na cidade de Atibaia, eu estou aqui na perna, mas eu estou na cidade de Atibaia Só que hoje nós não tivemos a sorte de encontrar um sol, nós estamos vendo esse tempo aqui nublado, né? Essa neblia daqui, que não dá pra gente ver toda a cidade daqui Aqui é um dos carros mais altos e outro está ventando muito, tá? Aqui só precisa ser vento, aqui só precisa estar vento, gente, aqui está vento, aqui seria vento Aqui parece uma coisa de transição, e a vida é a morte Aqui é um dos carros mais altos e um dos carros mais altos